Outra coisa que me tocou é que quando eu vi num desses livros do Cleve Aquino, lá no prefácio tinha o seguinte, eu estava na presidência da FIEC na época, e aquele tititi no ouvido, você pode ser prefeito, você pode ser governador, você pode ser presidente da CDI, aí eu vi no prefácio lá, planeje a sua vida antes que alguém o faça, aquilo me marcou, aquilo me marcou, planeje a sua vida antes que alguém o faça, meu amigo, saiba o que você quer. Carlos Ernesto, meu pai me disse uma coisa um dia e eu nunca esqueci, meu filho, você foi presidente do sindicato metal mecânico, CIMEC, você foi presidente do SIC, muito novo, você foi presidente da FIEC, muito novo, meu filho, cuidado, não se empolgue e entre nessa vida política partidária não, que você não tem vocação para isso, não entre nisso não que você vai se decepcionar. E eu escutei muito bem esse conselho do meu pai, que para mim foi um presente muito valioso, sabe? Nunca me enfiliei, Carlos Ernesto, a nenhum partido político, nunca me enfiliei a nenhum partido político. Eu fui a vida toda amigo de muitos políticos, principalmente aqueles políticos que são realmente dedicados, são pessoas que dedicam sua vida pela causa coletiva, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, a sociedade precisa de bons políticos, entendeu? E agora só que eu não tenho vocação, não tenho vocação. Minha vocação é na militância empresarial ou na política associativa, classista, empresarial, empresarial, não classista profissional, entendeu? Eu não vou me dedicar lá aos economistas, eu vou na parte empresarial. A minha vocação é empresarial e é o que eu tenho atuado e estou muito feliz dessa forma, entendeu? E realmente onde eu passei, seja nos sindicatos, no CIMEC, no SIC, na FIEC, na CNI, eu fui diretor financeiro da CNI aos 42 anos de idade, né? Com 42 eu era diretor financeiro da Confederação Nacional da Indústria. Tesoureiro da CNI, né? É, durante sete anos. E então, isso aí, e onde eu passei, graças a Deus, eu passei e deixei minha marca, né? Isso é uma coisa que eu, realmente, eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade e não ter decepcionado, né? As pessoas que confiaram em mim, né?